Música Bem vindos, estamos de volta ao Ronda na TV está começando. E o pior que nós vamos começar com uma notícia que Linhares se preocupou muito, não deveria acontecer, mas de repente aconteceu. Eu tenho imagens de ontem que rolam na internet e são de imagens de moradores da nossa região que estão preocupados com a Lagoa Nova e eu vou mostrar porquê. A lama tão temida que foram feitas várias ações para não chegar aí, chegou, deixou uma olhada. Essas imagens são de José Carlos Tavares, um morador de Linhares, muito preocupado. Daqui a pouco eu vou retomar esse vídeo com áudio, que ele registra exatamente a hora que tudo isso estava acontecendo. E aí eu trouxe aqui uma notícia muito importante para a cidade que falava a respeito de um novo local de captação de água que se juntaria ao local de captação chamado Rio Pequeno. E aí formaríamos dois locais. No Brasil não existem cidades com dois locais de captação de água, não. Linhares seria o único, mas está ficando difícil, não é? Porque o segundo, na verdade, seria Rio Doce. Rio Doce está cheio de lama. Agora Lagoa Nova, um ponto turístico da cidade, recebe essa água. A barragem que foi feita aí, ela se rompeu, não resistiu à força da água e o volume de água, que era muito grande. Então a notícia é muito ruim. Daqui a pouco eu vou abrir o áudio disso aí e vou mostrar mais. Está aí, ó, a chamada Praia Lagoa Nova, não é? Visitada por muitos mineiros, paulistas, cariocas. A cidade de Linhares, que toda ela sempre vai para aí, verão, não é? É um excelente local e está desse jeito que nós estamos mostrando. Agora, por falar em força da água, pode voltar aqui para mim. Por falar em força da água, eu tenho um registro também de regência. Um morador registrou o volume de água e a força da água chegando em regência ontem à tarde, depois das comportas que foram abertas e o volume realmente foi muito grande. Pode colocar no ar, porque eu quero mostrar os moradores preocupados mandando vídeos aqui. Olha só, isso aí é a água chegando no mar, olha. Dá só uma olhada nisso. E o mar vai ficar pintado mais uma vez e muito mais, não é? Porque já estava e esse é o encontro da água do rio com o mar, o morador também está registrando. É catastrófico, não é? É catastrófico. Ontem, Luciano Cabral falava aqui a respeito disso. E eu disse até que, como era mais água se misturando à lama, de repente o teor de lama diminuiria. Ele disse, olha, tem uma parte que é boa nessa história, agora tem uma parte que não é, porque nós estamos falando de uma recuperação. E isso aí vai amenizar de uma forma que não vai mostrar recuperação. Olha a velocidade e o volume de água, depois da abertura das comportas que ficam na nossa região, tem que abrir porque chove em Minas Gerais. Então, olha, hoje eu vou falar a respeito disso. Agora, sabe quais são os efeitos dessa chuva toda? Já tem mais de 50 pessoas desabrigadas em Linhares e eu vou mostrar daqui a pouco. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E sobre o local de captação Lagoa Nova, o prefeito da cidade falou comigo hoje de manhã com exclusividade e eu vou mostrar. E eu vou dizer o que ele falou a respeito disso. Isso é claro que todos estão preocupados, não é? Agora, tem desabrigados. E o volume do rio é cada vez maior. Hoje de manhã eu voltei ao cais do porto do Rio Doce e lá o volume já está em 4,40 metros. 4,38 para 4,40. Deve subir um pouco mais. O volume de água que chega no município já é menor. Agora, a vazão diminuiu, mas os problemas continuam. E aqui, 50 pessoas tiveram que deixar as suas casas desalojadas e desabrigadas. O prefeito da cidade também falou conosco. Toda essa situação agora, põe no ar. Olha, hoje nós estamos com 54 pessoas desabrigadas. Hoje eles estão no abrigo. Nós conseguimos, o município conseguiu para eles um abrigo. E temos duas famílias desalojadas, que nós também retiramos, mas eles foram para a casa de parentes. Voltar à quadra do bairro da Conceição e ver esta cena é, na verdade, voltar ao passado não tão distante. Nos últimos anos, o Rio Doce apresentou cenário de cheia e forçou a retirada de muitas famílias dos bairros ribeirinhos. Hoje de manhã, as réguas de marcação mostraram uma inundação de 4 metros e 38 centímetros. O Rio Doce continua subindo e deixando todos preocupados. Para amenizar o sofrimento, o poder público tem mantido a ajuda aos desabrigados, que chegaram aqui na noite passada. A prefeitura está arcando com tudo, com água, com alimentação, com lanche, com material de higiene, com tudo o que for necessário para eles, nós estamos arcando com tudo. São pessoas desabrigadas que levaram móveis diversos, refazendo assim um cantinho até aconchegante para esperar que o nível do Rio baixe e possibilite a volta para casa. Aqui na quadra poliesportiva do bairro da Conceição, a tragédia não evitou a criatividade. Dá só uma olhada. Aqui é uma casa, literalmente uma casa, montada por uma pessoa que viveu esses momentos difíceis de chuva no bairro Laria, da cidade de Linhares. Nós temos outros exemplos aqui para mostrar que a tragédia tem feito as pessoas repensarem muita coisa, mas não abrirem mão da criatividade que elas têm todos os dias. As crianças estão estudando, continuam estudando, fazendo seus afazeres, são estruturas dos CRAS aqui da região. E aqui eu quero mostrar, dá só uma olhada aqui, eu vou entrar dentro de uma casa. Isso aqui é uma casa, gente. Uma casa que foi montada temporariamente, é claro. Quando o Rio voltar ao normal, essa casa vai ser desfeita. Mas olha só, tudo envolto de muita organização, muita criatividade. Essa é a casa de Dona Arlete, que está ali no celular, está vivendo um momento difícil, mas ela não abre mão de ser organizada. E olha só o que eu encontrei. Está aqui, ó, uma televisão acompanhando a programação da Rede Record News e da TV Sim, exatamente para ficar bem informada no meio de tanta tragédia. Dona Arlete está calejada com essa história de ter que deixar a sua casa por causa das inundações. Ela falou de frustração. São muitas as dificuldades nesse vai e vem sem solução. É difícil, né, porque tem que largar tudo, né, não trouxe as coisas todas, porque não deu, né, e ficou quase tudo para lá, para cima, o que fica estraga tudo também lá. Eu pergunto a ela se já pensou em deixar a sua casa e ir para um local mais seguro. A moradora revela apego pelo local, mas confirma que pensou nessa possibilidade. Eu já pensei em sair de lá, mas aí quando acaba a enchente a gente, né, esquece daquilo, né, e fica no mesmo lugar. Sempre, que é meu lá, no lugarzinho fica difícil de vender também. O prefeito da cidade, Nozinho Correia, visitou a quadra nesta manhã. No meio das crianças, tentava conversar com elas. Distribuiu kits para a higiene bucal. Ele registrou que o momento é de se ajudar. Vamos participar, vamos ajudar, que agora é momento solidário, é todo mundo tentar junto, é um por todos, todos por um. Vamos lutar para deixar essas famílias mais tranquilas, mais à vontade, olhar o remédio que precisa. Como nós estamos aqui agora no ginásio, oferecendo os tiques-in para escovar seus dentinhos, as criancinhas, que às vezes nem conhecem isso. Mas isso é bom, isso é bom ficar junto com o povo, olhar a situação de cada um. E nós estamos aí para isso. Pois é, daqui a pouco eu vou colocar no ar essa entrevista completa, que o prefeito vai falar não apenas isso, mas também da barragem que foi feita na Lagoa Nova, ele dá outras informações, fala disso, do trabalho que está sendo feito. Começou, inclusive, desde ontem, hoje pela manhã, esse trabalho foi retomado para tentar conter a água que chega na Lagoa Nova. Eu posso mostrar de novo o vídeo da Lagoa Nova? Posso mostrar? Eu quero mostrar agora, atenção, olha só, dá só um olhar, isso aí está sem áudio, não é? Mas eu vou mostrar, a imagem foi feita pelo José Carlos Tavares, lá do Poço Interlagos. José Carlos, um abraço, ele está me acompanhando em casa. Agora, volta aqui para mim, põe o áudio, porque ele mostra uma preocupação muito grande. Põe esse vídeo com áudio aí, para a gente conferir. Põe no ar. Olha aí, a água chegando na Lagoa Nova, a Lagoa Nova limpinha, no barro chegando. Vamos chegar lá mais próximo. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E ele registra que foi por volta das 14 horas e 40 minutos, não é? A chegada dessa lama lá na Lagoa Nova, que é um ponto turístico da cidade, sem dúvida alguma. E a prefeitura já começou a fazer um trabalho de contenção. Se ela conseguir isso, dá para tratar essa água ainda. Olha o assunto, dá pano para a manga, daqui a pouco eu volto trazendo outras informações. Segura aí. De volta com o Ronda na TV. Daqui a pouco eu vou retomar as imagens do Rio Doce, onde a medição de hoje de manhã já era por volta de 4 metros e 40. Ele caminha para uma cota de enchente, pelo menos foi o que eu entendi das explicações dadas pela prefeitura, por técnicos da prefeitura. E confirmamos que mais de 50 pessoas estão desabrigadas na cidade de Linhares. Foram levadas para abrigos, então estão desabrigadas, né? Desalojadas quando a pessoa vai para a casa de um parente, coisa e tal. Tem duas famílias desalojadas aqui na cidade de Linhares, também sendo assistidas pela prefeitura municipal. Agora tem um giro de notícias, daqui a pouco eu falo a respeito da Lagoa Nova, do Rio Doce. Mas num giro de notícias você vai saber, a polícia pode ter tirado de circulação uma quadrilha que planejava matar um policial civil que atua em Rio Bananal. As informações de um giro de notícias. Põe no ar. A Polícia Militar de Souretama fez, na noite que passou, uma operação na cidade cujo objetivo foi fiscalizar motos. Um veículo muito usado por traficantes e homicidas da região. Durante horas, a Avenida Vista Alegre foi palco de paradas de motociclistas que tiveram que apresentar documentos do veículo e de identidade. Ontem, a fiscalização foi um ponto de partida para evitar o trânsito de procurados pela polícia livremente pelo município. O resultado das abordagens ainda não foi divulgado. De acordo com dados policiais, dos 15 assassinatos registrados no ano passado, mais de 90% foi praticado por motadores de motos. Em Linhares, a surpresa da polícia foi a apreensão de uma banana de dinamite. O artefato estava com um menor de idade que foi apreendido no bairro Aviso. A banana de dinamite foi encontrada escondida dentro de um guarda-roupas do acusado. A polícia quer saber agora a origem do artefato. Mais uma operação no bairro Planalto com o resultado de prisões e apreensões. Três homens, dentre eles um menor, foram parar na cadeia com mais de 115 pedras de craque prontas para comercialização. Os maiores de idade serão levados para o presídio de Aracruz. Já o menor de idade deve parar mesmo no Iazes do município. A polícia acredita que pode ter tirado de circulação uma quadrilha envolvida em roubos diversos em Rio Bananal que pretendia matar um policial civil que atua no município. De acordo com essas fotos tiradas pela polícia civil, Gabriel Felipe e Rafael Oliveira Pereira Júnior foram contratados por dois membros do grupo que vinha sendo investigado pela polícia. Os bandidos agiam em Governador Lindenberg, Rio Bananal e Linhares. De acordo com o delegado Walter Barcelos, as informações foram confirmadas através de investigações depois de prisões de vários componentes da quadrilha. Para o delegado, o grupo foi desarticulado. Os presos serão levados para o presídio de Aracruz. Na ação para prender os envolvidos, foram recuperadas duas motos, um automóvel Corolla, três celulares e três armas, produtos de furto e roubo. Pois é, quadrilha desarticulada então. Mas você viu lá a banana de dinamite? A curiosidade é, o que se faz com a banana de dinamite? Na mão de um menor, o que dá para fazer, hein? Dá para explodir muita coisa, por exemplo, muitas perguntas aí nas redes sociais. Por exemplo, aquela banana de dinamite que apareceu na nossa imagem, dá para explodir um carro, um caixa eletrônico, dá para fazer um estrago. E a polícia acabou apreendendo. Não é a primeira vez que a polícia de Linhares apreende artefatos dessa natureza. Olha, eu vou voltar com imagens agora do Rio Doce. Pode mostrar, por gentileza? A inundação do Rio Doce, que já atinge cerca de 4,40 metros, mostra lá. Essa aí é a imagem do Rio Doce chegando em regência, né? É a imagem do Rio Doce chegando em regência. Eu quero a imagem do Rio Doce daqui, onde nós vimos hoje de manhã, no cais do porto, a medição chegando em 4,40 metros. O que chama a atenção nesse caso, gente, é a velocidade da água que desce, né? Rio Doce de Colatina passa por várias cidades e chega aqui com uma força dessa aí, ó. Força, inclusive, incrível. E aí, ó, essa é a medição de hoje, né? Há imagens também lá do ginásio. Já são mais de 50 pessoas desabrigadas. Muita gente ainda retirando pertences. E olha só, essa é a régua de medição. Ali atrás, ontem, eu mostrei uma régua de 4 metros. Eu não sei se vocês se lembram. Essa régua desapareceu, ó. Só ficou a régua dos 5 metros. E a expectativa é de que essa inundação chegue ainda mais, né? A patamares maiores. É por aí. Agora eu quero saber como é que está a Colatina. Porque a situação em Colatina também é muito preocupante, não é? Eu tenho as informações? Vamos à Colatina. E a situação aí? Põe no ar. Depois da passagem da lama de rejeitos de minério da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, a preocupação do colatinense é com o nível do Rio Doce, que aumentou rapidamente nesta quinta-feira devido à chuva constante em Minas Gerais e no Espírito Santo. Na manhã de hoje, o nível do Rio Doce já se aproximava da copa de inundação, que é de 6 metros e 20 centímetros. A água já tomou conta de praticamente todo o cais na praça São Coente. Os moradores já estão apreensivos. Por isso, sempre vão à beira do rio para conferir o nível. Eles estão preocupados com uma possível inundação. A gente sempre fica preocupado, porque fica muito tempo sem chover. E este ano aconteceu de vir a chuva em janeiro, então pode ser que chova muito, porque as chuvas estão atrasadas no nosso lugar. E toda vez que chove, a gente já é uma preocupação com a Latina. Devido a esse estoreamento do Rio Doce, é uma preocupação a mais, né? A preocupação é que em 2015 não choveu, e igual o rapaz citou, que a chuva está bastante atrasada, né? E agora com essa chuva que está vindo de Minas também, e cada dia a mais o Rio está transbordando, né? E a população fica ciente de que a qualquer momento pode acontecer até, igual aconteceu em 2013, e pode acontecer, a situação que vem, pode acontecer em Latina. Um comerciante que trabalha no centro da cidade também está preocupado com a situação. É que o estabelecimento dele fica próximo ao Rio Doce. É sempre uma preocupação que você tem quando o rio está nessa altura que está, né? Porque ali, um da hora pra outra, a água vem e faz muito prejuízo. Com certeza. Muito prejuízo da loja, de pretoelheira, de parede, que a água vem e ela faz uma estrada e se te pedir, estarados, né? Que a gente tem também que não trabalha, né? O trabalho não começa, você tem que ficar arreitando, tirando tudo, tudo pra baixo, tudo pra cima e vai por aí. E é porque o nível do rio, que só o doutor está crescendo, é complicado, é complicado isso. Uma reunião foi realizada na Prefeitura, na Noianda, esta quinta-feira, junto com a Defesa Civil Municipal, para definir quais providências serão tomadas a partir de agora. O rio está ainda subindo, vai ter uma elevação, a previsão é que tem uma elevação ainda, mas nada que seja alarmante. Então, nós acreditamos que, pelas informações, ele deve subir no máximo um metro e estabilizar. Nas cabeceiras do rio, já diminuiu a chuva, então, se nós queremos passar essa água, que já choveu ontem, o governador da Ladares e o INAC, essa água vai passar, elevar o nível, estabilizar e depois abaixar, então, os bens. A convidez elevou muito, ela foi a 3 mil, mas nada preocupante o abastecimento normal, a equipe técnica do Sanear está tratando a água, normalmente distribuindo a população com qualidade e com os exames sempre dentro da potabilidade do barco. Tivemos uma reunião com a Defesa Civil com todos os órgãos da Prefeitura e colocamos os órgãos sempre em alerta e vigilante, vamos manter o monitoramento, passar as informações para toda a população através dos meios de comunicação, no nosso site também da Prefeitura e vamos estar sempre em alerta, monitorando e avisando a população. Neste momento, não há nenhum risco de inundação. Nós estamos sempre monitorando, estamos em alerta e qualquer problema viemos passar para a população. Ainda segundo o secretário, por enquanto não há risco de inundação. O Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, o Sanear, vai continuar monitorando o nível do rio. É, mas a informação de agora é que a água do rio em Colatina já está indo para o calçadão, chegando bem próximo da rodoviária da cidade. É, o risco lá é muito grande. Ó, daqui a pouco, a história lá da Lagoa Nova. Vamos retomar o assunto. E o prefeito da cidade falou comigo hoje de manhã a respeito do trabalho de contenção que está sendo feito. Volto já. Vamos andar rápido. O tempo passa muito rápido aqui. Mostra de novo a imagem da Lagoa Nova, onde a água com lama chegou. Local de captação, novo local de captação. Eu comemorei demais isso aqui, porque Linhares merece ter dois locais de captação. Mostra lá. Mas olha só o que aconteceu ontem. O local que protegia a Lagoa cedeu porque foi água demais. Na verdade, o município não se preparou para tanta água, né? Também pudera. Quem é que iria imaginar essa água toda? Não tem como. Hoje de manhã, eu conversei com o prefeito Nozinho, que falou a respeito dos desabrigados, dos desalojados, falou a respeito disso por causa dessa chuva toda, a cheia do Rio Doce. E ele também falou a respeito desses eventos naturais e, em especial, a Lagoa Nova. Põe no ar. Isso é uma coisa que já virou rotina aqui, Linhares. Quase todos os anos tem essas enchentes. E nós temos que ficar preparados para atender as famílias desalojadas. E isso é uma coisa triste para as pessoas desalojadas. Suas casas, você sabe que move velhos, quando desmonta, quebra tudo. O pobre só leva a desvantagem, aquele menos humilde, que não tem uma casa própria, que tem como resistir a essa cheia. A cheia é tão violenta. A cheia antes era melhor, porque você podia ficar tranquilo por causa de doença na água. Hoje nós temos essas barragens que poupou aí, a água está ficando contaminada. Graças a Deus, até o momento, onde nós colhemos a água, que é do Rio Pequeno, da Lagoa Juparanã, ainda nós damos garantia que está bem. Não sabemos amanhã, aqui a natureza ninguém suporta a natureza, ninguém aguenta a natureza. Nós fazemos de tudo, os rieiros, os técnicos, faz de tudo. Estamos trabalhando noite e dia, 24 horas por dia, mas as coisas não é fácil. As coisas são muito difíceis. Ainda você encontra pessoas que não têm conhecimento, falam mal, conversam afiadas. Não é assim não. Vamos participar, vamos ajudar, que agora é momento solidário. Todo mundo tem que estar junto, é um por todos e todos por um. Vamos lutar para deixar essas famílias mais tranquilas, mais à vontade, olhar o remédio que precisa. Como nós estamos aqui agora no ginásio, oferecendo os tiques para escovar seus dentinhos, as criancinhas, que às vezes nem conhecem isso, mas isso é bom. Isso é bom, ficar junto com o povo, olhar a situação de cada um. E nós estamos aí para isso. Nossa equipe está trabalhando de noite. Hoje eu fui lá na Lagoa Nova, eu vi os homens todos cansados. Os homens estão para tocar a noite. Você quer tocar a noite, máquina, até é perigoso a máquina passar para o fim de você, jogar uma pedra no fim de você, para estancar a água. Quem vai segurar a água do Rio Doce? Só Deus. Agora nós fazemos de tudo para segurar, mas não temos a força como a natureza tem. E estamos aí lutando, cansados, não temos reclamação, temos que ficar felizes com isso. O negócio é ajudar. O negócio é ajudar, para não perder vida de ninguém, não ter uma pessoa de uma família perder. Não, nós vamos ajudar, ficar junto com o povo. E estamos aí, a Samar também está nos ajudando, está junto. Não podemos falar mal deles, não. Tem que falar que aconteceu. Mas o que já aconteceu, não tem jeito mais. É quase que quando morre uma pessoa, tem que se conformar e partir para cima para resolver o problema de quem fica. Pois é. Então, para fechar, a história é a seguinte. O que o prefeito colocou é que o trabalho vai continuar sendo feito de contenção na Lagoa Nova. Depois disso, será feito o tratamento da água ali. Ou seja, nem tudo está perdido. O local de captação ainda está mantido, o projeto está mantido para lá, mas agora é torcer para que a natureza dê uma forcinha aí. Em tempo, o botão de play e stop da natureza não desceu aqui na Terra, não. Ronda volta amanhã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta, aliás, na segunda-feira. Um abraço. Até lá. Tchau.